E aí Não tá mirando A uma acertou velho Que cagada Tem um aí na tua frente Tua direita Calma calma E aí E aí Merda E aí E aí E aí E aí E aí Outro HS, meu amigo Aqui Ah não, contra mim ele se agacha na escada, contra o CC ele atravessa o rio, vai escondendo Matou de vermelho? Sim Na rua Boa E aí E aí O Tomou um O O Tão mil metros os outros Aqui tem um Eu matei perto da torre, vamos roxar lá antes que os caras restam Vou flechar Não, pegou Estou cargando Ah, dorte, filho da puta Morto Outro só fica cá Vamos dar uma confirmada aqui, né? Vamos ver se não nasceu o vagabundo Nasceu KS Quase deu outro KS Deu nas costas Vocês perdem aqui, o que é bobeira, mano Não está forte, não Está correndo aqui embaixo Esquerda embaixo Saiu Dei uma Tá aqui ele Vem varando, então Mais um comigo? Tá levantando o parceiro Correu 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 Vou jogar uma calça Vou pegar a dose desse cara aqui, velho Morda Caralho Tô sem coragem hein mano Não vou nem zoar mano Bichão Gostei Tá olhando pra tu Otário O S Otário Caguei 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 Vai roxar comigo? Estou atrás Deu o cara Na ponta, embaixo da ponta Boa Dei no nosso sister do boyzinho Opa Esse tiro foi mais pra direita Acho que deve estar fora do compound Como um? Está fora do compound Tem uma arma esquisita Tem dois ali Dois ali O cara minha não se acerta em mim Tem três em mim, caralho Vou mandar fake Tem um cara atrás de ninguém É o time da Feliz que a gente matou Não, não, eu vi Acabou, acabou Ai, piada Boa Dois ali Dois ali Nossa, meu Deus Uma barra de ar Viral, ele está rushando Ele está rushando Eu tenho uma bola só Total Acabou minha bala Viral Volta mais Vai pegar a barra Vai do lado Vai tomar no cu ai, cara Foda de merda do caralho Se gosta